Meu bem, eu não quero te ver chorando E não deixarei você sofrer Eu vou te levar junto comigo Serei seu abrigo pra te proteger Eu também preciso ficar com você Paixão, eu não posso te ver triste assim Te quero pra sempre pertinho de mim Você é a minha vida Vem me aquecer com o seu calor Meu anjo dourado, meu eterno amor Você é a minha vida Vem me aquecer com o seu calor Meu anjo dourado, meu eterno amor Meu bem, eu não quero te ver chorando Não deixarei você sofrer Eu vou te levar junto comigo Serei seu abrigo pra te proteger Eu também preciso ficar com você Paixão, eu não posso te ver triste assim Te quero pra sempre pertinho de mim Você é a minha vida Vem me aquecer com o seu calor Meu anjo dourado, meu eterno amor Você é a minha vida Vem me aquecer com o seu calor Meu anjo dourado, meu eterno amor Você é a minha vida Vem me aquecer com o seu calor Meu anjo dourado, meu eterno amor